Música Se deram o like, se inscreverem e deram o like É acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo E se não deram o like, está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno Cai em satanás, pão grosso e parafuso, bota fogo Lúcio, que é o que é de lá e meu avô, que é o comandante O tapa-romba aí, não sei se pode Space Godzilla é o penúltimo inimigo de Godzilla na série de filmes Azei Bem como a única criatura extraterrestre introduzida nessa série Ostentando uma série de poderes psíquicos e ataques de energia Juntamente com sua habilidade de formar e usar cristais de várias maneiras Space Godzilla é um oponente desafiador Como resultado, molda a direção das batalhas que o envolvem Gerado por algumas células de Godzilla que foram lançadas no espaço sideral Space Godzilla seguiu para a Terra com o objetivo de conquistar o planeta E eliminar sua contraparte terráquea Space Godzilla triunfou em sua primeira batalha com Godzilla Capturando até mesmo o filho aditivo deste em uma prisão de cristal A criatura maligna então seguiu para Fukuoka e a transformou em sua própria fortaleza de cristal A GeForce implantou Mogueira para parar o Space Godzilla E o próprio Godzilla logo se juntou à batalha Embora Space Godzilla fosse mais forte que Godzilla ou Mogueira individualmente Seus esforços combinados resultaram na derrota da criatura Apesar de até agora aparecer apenas em um único filme Space Godzilla teve destaque em outras mídias do Godzilla Bem no início dos estágios de produção do que se tornaria Godzilla vs Space Godzilla O papel de Space Godzilla foi preenchido por um alienígena rei Ghidorah Chamado Imperador Ghidorah Que teria sido um indivíduo diferente do rei Ghidorah Apresentado em Godzilla vs para a encarnação Showa No entanto, Toou decidiu criar um monstro original para o filme Quando eles ficaram preocupados que o Imperador Ghidorah Seria visto como muito semelhante a Yamata no Orochi Do então próximo Orochi, o dragão de oito cabeças A habilidade gravity tornado de Space Godzilla Que ele usa para levantar e lançar Godzilla no filme final É um remanescente de uma das habilidades propostas pelo Imperador Ghidorah O poder de levitar objetos e oponentes usando seus raios gravitacionais De acordo com um artigo publicado na Geffen Cardinal 105 Um protótipo do Space Godzilla chamado Astro Godzilla Foi apresentado em um rascunho inicial do Godzilla vs Os poderes de Astro Godzilla eram principalmente baseados em gelo E não em cristal E ele foi descrito como sendo de cor puramente branca e possuindo asas enormes Embora duas teorias de origem sejam apresentadas para Space Godzilla Diz-se que Astro Godzilla foi gerado especificamente pelas células de Violante Astro Godzilla também tinha a capacidade de controlar telepaticamente outras formas de vida E usaria-se poder para assumir o controle de Mickey Seguza e Little Godzilla Eventualmente, Shinichir Kobayashi Que já havia escrito a história de Godzilla vs Violante Escreveu um rascunho chamado Godzilla vs Neo Godzilla Que propunha a ideia de um clone cristalino de Godzilla A arte conceitual desta interpretação do monstro incluída no livro Isaiah Godzilla prefere sendalho o nome de Crystal Godzilla Alguns desses designs eram radicalmente diferentes do design final Apresentando asas, membros adicionais e outros recursos exclusivos Outro conceito inicial fez com que o monstro se transformasse em imitações dos inimigos anteriores de Godzilla Bem como uma duplicata do próprio Godzilla Com sua verdadeira forma sendo uma criatura quadruplo de magra e com cara de caveira O design final de Space Godzilla é uma versão modificada de Super Godzilla A transformação de Godzilla apresentada no jogo Super Nintendo de mesmo nome Minoru Yoshida projetou os conceitos para ambos os monstros Originalmente criando Super Godzilla para o jogo Mas depois reciclando o visual e modificando-no que eventualmente se tornaria o design final de Space Godzilla Space Godzilla se parece com Godzilla em muitos aspectos Mas sua pele é azul marinho com uma mancha roxa avermelhada escura em sua área abdominal que parece muito mais lisa do que o resto de sua pele Ele é consideravelmente mais corpulento que Godzilla e também 20 metros mais alto que ele Ele tem dois enormes cristais brancos que rompem de seus ombros E sua cauda é muito mais longa, terminando com vários espinhos semelhantes a cristais Suas barbatanas dorsais nas costas são feitas de cristais semelhantes e são de cor branca Como resultado de sua constituição, Space Godzilla tem dificuldade para andar e não consegue correr mas compensa por ter a habilidade de voar e levitar Seus braços também são extremamente finos e curtos em comparação com o resto do corpo devido ao fato de ele raramente os usar diretamente em favor de suas habilidades telecinéticas A cabeça de Space Godzilla é alongada e a área de sua boca parece semelhante à de Biolante já que ele tem dentes afiados e presas nas laterais da boca, junto com membranas carnudas na parte interna da boca Ele tem olhos laranja-fogo e uma crista que vai do laranja ao amarelo Space Godzilla é um dos inimigos mais inteligentes de Godzilla na série exibindo demonstrações de estratégia de combate planejada ao longo do filme colhendo energia de edifícios, prendendo o filho de Godzilla, etc Isto é ainda evidenciado pelo fato de Space Godzilla ter procurado dominar a Terra por sua própria vontade em vez de outros monstros, que apenas causam destruição aleatória e cujo único envolvimento na dominação mundial é realizar a vontade de seus mestres Devido ao seu corpo excessivamente musculoso, Space Godzilla prefere atacar com seu feixe-corona à distância e às vezes foi dominado pelo ataque de Mogueira de perto Seus braços curtos e atarracados significavam que ele não conseguiria alcançar o mecha sem usar a cauda Ao contrário de Godzilla, que na série de filmes a Isaiah é retratado como uma força da natureza nem boa nem má, Space Godzilla parece ter um elemento de verdadeira malícia já que o cosmos disse que o monstro estava indo para a Terra para um propósito específico De derrotar Godzilla Segundo o cosmos, Space Godzilla pretendia matar Godzilla para que a Terra ficasse em defesa quando ela dominasse Em Godzilla vs. Space Godzilla, os personagens humanos levantam a hipótese de que as células de Godzilla de alguma forma lançadas no espaço caíram em um buraco negro e emergiram de um buraco branco evoluindo rapidamente ao assimilar organismos cristalinos e serem expostas à energia da explosão de estrelas Não se sabe ao certo o que fez com que as células de Godzilla caíssem no buraco negro Duas explicações são fornecidas no filme, ou as células do clone anterior de Godzilla, Violante, escaparam da órbita da Terra quando ela subiu ao espaço após lutar contra Godzilla em 1990 ou Mothra, sem saber, carregou as células para o espaço em suas asas em 1993, quando se mudou para interceptar um meteoro em direção à Terra No jogo para celular Godzilla Defense Force de 2019, a entrada do codex do Space Godzilla nomeia Mothra como o caijo responsável Space Godzilla foi visto pela primeira vez voando pelo espaço, onde destruiu um satélite tripulado da NASA Ele lutou contra Muguera enquanto estava a caminho da Terra, derrotou o Masha facilmente e continuou seu caminho Ele desembarcou na ilha base e atacou Little Godzilla, mas Godzilla chegou para salvá-lo Space Godzilla rapidamente dominou Godzilla usando suas habilidades telecinéticas e então prendeu Little Godzilla em cristais Ele voou e sobrevoou o Japão, eventualmente pousando e estabelecendo sua fortaleza em Fukuoka Muguera chegou a Fukuoka para lutar contra Space Godzilla novamente, mas não foi páreo para o monstro Godzilla logo chegou também e juntou forças com Muguera Muguera dividiu-se em Lan Muguera e Star Falcon Lan Muguera perfurou o subsolo e derrubou as fundações da fonte de energia do Space Godzilla, a torre Fukuoka Enquanto Godzilla derrubou a torre do nível do sol Godzilla então teve a vantagem, e Muguera usou suas granadas espirais para destruir os cristais de ombro de Space Godzilla Enfraquecendo-o criticamente Em retaliação, Space Godzilla arrancou um dos braços de Muguera e começou a empalar o Masha em sua cauda e jogá-lo em um prédio próximo Akira Yuki tentou pilotar o Mesh danificado de volta à batalha, colidindo com Space Godzilla e derrubando o clone celestial No entanto, os danos à máquina tornaram-na quase impossível de controlar e a Muguera colidiu com vários edifícios onde ficou completamente inutilizada Enquanto o monstro espacial lutava para se levantar Godzilla o atingiu várias vezes com seu raio espiral vermelho Se esqueça de deixar aqui o seu like Space Godzilla soltou um ruzido fraco e finalmente excluiu em esporos bruxos que flutuaram de volta às fãs Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos Eu não aguento, e se eu ainda sou um mundo com mais inscritos do que eu, todos os dias eu fico doido Clique em joinha, deixe o seu gostei, deixe o seu gostei Conseguir mais inscritos, eu juro para você que pinta o meu cabelo de uma corzinha bem diferente Obrigado